Eu falei 3, eu falei 3, 3 Me defende, morelo Não, vocês querem lasque Meu celular, não! Ô, bebê, já tô traiada Tô curtindo a noite com as amigas Vai ter farra Você magoou meu coração, não vale nada Agora chora que a vaqueira tá na revoada Tá certo, agora eu vou devolver o celular do Gui aqui, tá bom? Cuidado, hein Ok, seu celular Cuidado Não! Carga a mão na barriga olhando pro Murilo O que que tem na barriga dela ali, Murilo? Tá, mas como que vai ser que eu... Lombriga ou bebê? Pulo mais feio?